Olá, tudo bem? Quero dividir com vocês um pensamento aqui. Hoje, nessa segunda-feira, eu saí de manhã para fazer minha atividade física e colocar os pensamentos em ordem, né? E vi muitas pessoas ali também praticando seus esportes e vi um senhor que estava ali todo musculoso, correndo, olhando para ele. Ele aparentava ter uns 65 anos, mais ou menos, e estava correndo feliz, com um soninho no ouvido e curtindo a vida dele, né? E eu fiquei pensando, né? Ele poderia muito bem estar na casa dele, amedrontado, alimentando pensamentos negativos, poderia estar, né? Talvez compartilhando notícias ruins, compartilhando discórdia, né? Semeando discórdia, mas não. Ele estava ali fazendo atividade física dele, talvez estivesse triste, talvez tivesse perdas também, como muitas pessoas estão perdendo, né? Não só na questão emocional, não só na questão financeira, mas pessoas estão perdendo vidas, parentes, amigos. Mas aonde que eu quero chegar nesse momento? É que o ruim, ele se espalha muito fácil, mas quando você toma uma atitude positiva, então o fato de você tomar uma atitude positiva, o fato de você querer pensar diferente, não anula toda essa dificuldade que estamos vivendo, né? Não significa que, ah, eu não estou nem aí com o mundo está caindo, e eu não estou nem aí, eu estou aí espalhando boas notícias, estou falando de alegria, de felicidade, de harmonia, de saúde, de cuidar do corpo, né? Mas o que que essa pessoa está pensando, meu? O mundo está desmoronando e ela está aí? Só alegria, só felicidade? Não. Não é assim. O mundo pode estar caindo, desmoronando, né? Na nossa cabeça, mas nós não podemos ser semeadores de discórdia, de guerras entre religiões, entre opiniões, sabe? Entre política, porque cada um tem uma opinião diferente, cada um tem uma formação diferente, alguns mais instruídos, outros menos instruídos, mas nem por isso nós podemos descartar que eles têm suas opiniões formadas, né? E por que que a minha é correta e a dele é a errada? E por que que eu estou sempre certa, eu sou perfeita e ele não? Ah, porque ele é ignorante? Ah, é porque ele não é instruído? Ah, é porque será que não enxerga o que está acontecendo? Não. Então, nós estamos aqui para sermos pacificadores, não é? Então, o que que vai adiantar a gente ficar por aí? Olha, tá piorando, olha, tá acabando, olha, tá, não tem, olha, o governo isso, olha, o governo aquilo, gente. Essa é a minha opinião. Eu sei que a sua pode ser muito diferente da minha e você tem todo o direito. Nós temos o livre direito de expressão, mas a gente não tem o direito de achar que somos melhores. Nós não temos o direito de nos sentirmos superiores, porque somos todos iguais. E o mundo, ele só está desse jeito por conta das nossas atitudes, não é? Então, ao invés de semearmos a contenda, né, de semearmos as notícias ruins, tá piorando. O governo isso, a política aquilo, a religião tal, ah, gente, vamos fazer que nem esse senhor que eu vi hoje, sabe? E me encheu o coração de alegria de ver ele ali, ó, correndo, curtindo o som. Não significa que ele não tem problemas, todos temos problemas. Então, o que eu quero falar pra você nesse momento, gente, eu sei que o mundo está um caos. Eu sei que esse negócio de pandemia tá assustando, tá matando, pessoas estão sofrendo, famílias estão sofrendo, amigos sofrendo. Mas de que maneira que eu posso contribuir pra melhorar um pouquinho, pra ajudar um pouquinho, sabe? Se for pra eu ajudar a atrapalhar, se for pra eu semear, discórdia, contenda, sabe? Parece que a gente vive em facções, divisões e não é assim, gente. A gente precisa entender que somos uma raça, raça humana. Então, vamos fazer o melhor no nosso dia, na nossa vida, sabe? Vamos espalhar boas notícias, vamos acreditar que vai melhorar. Vamos continuar, sim, tomando todas as precauções necessárias. Temos que ter sabedoria, né? Vamos nos prevenir, tomar as medidas necessárias. Mas cada um sabe o que faz a sua vida. Cada um tem a sua opinião e vamos respeitar, não é? E, só pra finalizar, eu acredito assim, que aqueles que têm maior instrução, maior formação, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, aquele que teve a oportunidade de ir além, né? De alcançar o que muitas pessoas não tiveram oportunidade e outras não quiseram. Mas esse, sim, tem uma responsabilidade ainda maior de ter um compromisso com a raça humana e não um compromisso com facção. Porque a raça humana fala muito mais alto. O amor ao próximo tem que falar mais alto. Então, a gente jamais pode chamar o próximo de ignorante porque ele pensa diferente ou porque ele viu um vídeo na internet e ele acredita naquele vídeo que ele viu ou porque ele vem de uma família tradicional, ele tem enraizado nele uma opinião que vai ser difícil mudar. E você, de repente, quer enfiar na cabeça da pessoa que tem que ser assim. Por que tem que ser assim? Porque você acha? Ah, porque é protocolo? Ah, porque é isso? Ah, porque é provado? É científico? Peraí. Então, aí nós estamos invadindo a privacidade do outro. Então, se você acredita, se eu acredito dessa forma, vamos fazer como esse senhor. Toca a sua vida. Faz o seu melhor. Né? Quer orientar? Orienta. Né? Nós temos, se a gente tem uma instrução maior, a gente pode orientar, sim. Propagar, sim. Conhecimento. Educação, literatura, base. Tudo isso é muito importante. A gente precisa disso. Nós precisamos de parâmetros. Mas a gente não pode esquecer que nós, que nem eu, vou fazer 38 anos. A época que eu nasci não se compara com a época que os meus pais nasceram, que os meus avós nasceram. Hoje as crianças estão nascendo com a tecnologia nas mãos. É difícil para aqueles mais velhos se adaptarem à nova tecnologia, ao novo estilo de vida. Alguns se adaptam com facilidade, outros não querem nem saber. E isso, gente, faz parte da humanidade. Diferente, diferenças de culturas. Diferenças de opiniões. E é isso que é lindo no ser humano. Então, independente, mas só porque eles não se adequam à nova tecnologia, não quer dizer que eu não vou aprender com eles. Só porque eles acreditam de alguma forma e eu de outra, não quer dizer que eu não esteja aprendendo com eles. Então, eu posso ensinar e posso aprender. E quando a gente fecha o nosso pensamento acreditando que só nós estamos corretos, que a nossa opinião é correta, que a política que eu acredito é correta, que a religião que eu acredito é correta, nós perdemos a grande oportunidade de aprendermos com o nosso próximo. Essa é a escola da vida. Estamos aqui para... Eu tenho o direito de ter a minha opinião. Eu tenho o direito de estudar, de buscar, de entender, de aprender e querer informar. E passar a informação. Esse direito, claro que eu tenho. Eu só não tenho o direito de invadir a liberdade do outro, de invadir a privacidade do outro, dizendo que ele tem que ser assim. Eu não tenho o direito de chamar o outro de ignorante, só porque ele não pensa como eu. Muito obrigada por você que ficou até o final comigo. Eu agradeço, desejo uma ótima semana para você. E o fato de pensarmos positivo, de respeitarmos a opinião do próximo, de anunciarmos coisas boas, de postarmos coisas positivas, não significa que estamos deixando de lado tudo isso que está acontecendo no mundo. Significa que somos semeadores de boas novas, de boas notícias, de esperança, nesse mundo tão caótico, nesse mundo tão acinzentado, que você possa ser cor, que você possa ser sabor, que você possa ser luz, e que você possa abraçar, que você possa trazer as pessoas próximas e não dividir, dizer você é assim, você é daquele partido, você faz parte dessa facção. Não, meus amigos. Então, que você possa ajuntar e não espalhar. Então, essa é a minha opinião. Espero que você respeite, assim como eu respeito a sua também. Que você tenha uma semana iluminada, saborosa, aromática, cheia de boas notícias. Independente de como esteja o mundo, você, o que você faz, o que você pensa, o que você determina para a sua vida, não está atrelado com política, com religião, com televisão, com mídia. Você pode fazer diferente. Seja diferente. Pense diferente. Comece a questionar algumas coisas. Ok? Um beijo.